Vamos ao nosso espaço dedicado ao esporte amador. Eu só queria fazer um registro aqui do nosso amigo Marcílio que Pouso Alegre bateu o Betim e é campeão. Que legal, hein? Mineiro da segunda divisão. Então, tá aí, Pouso Alegre. Vamos ver se Itajubá entra nessa nessa vibe também, né, professor? E começa a encarar a segunda divisão. Teremos dois mil e vinte a setenta quilômetros aqui em Itajubá. Os torcedores de Atlético, Cruzeiro poderão tá assistindo aí os jogos, né, do seu clube. Aqui a setenta quilômetros aqui em Itajubá, em Pouso Alegre. É verdade. E nós temos aí os jogos já da fase final, começou a fase final da terceira Copa Regional de Futebol Amador. Nós tivemos três jogos que deram origem a triangular que vai vai definir quem vai subir pra série A. Mas já tá definido, né? Sim. O acesso já tá definido. O acesso tá definido, mas é tem que eles vão disputar agora o campeão da série A, da série B, né? Da série Prata. E aí, professor, quais são os resultados? Piedade dois, Red Bull três, Meninos da Vila zero, Pedra Preta três, DNA zero, Pinaipo quatro. Então, sobe o Pinaipo, sobe o Pedra Preta e o Red Bull. E o Red Bull. Já estão aí na série Ouro. Na série Ouro dois mil e vinte. Pra próxima, pro próximo campeonato. Então, nós vamos ter aí, eh, na, nas finais no dia três, eh, de novembro, Red Bull enfrenta o, a Pedra Preta e, ah, nesse triangular, o Pinaipo fica esperando aí pra ver como é que vai rodar os jogos, mas o, o próximo jogo é esse. Lembrando que na série Ouro, São José do Alegre, São José de São José do Alegre foi campeão. Campeão na série Ouro. Exatamente. No, no, bateu os, o, o Huracan nos pênaltis. E a gente precisa que parabenizar aí os organizadores, né? Com certeza. São pessoas voluntárias que tão aí, né, dedicando o seu tempo pra organizar e o quanto é importante isso, né? Eh, esses jogadores, embora amadores, tão, né, eh, tendo entretenimento, ocupando um espaço extremamente nobre, porque esporte é cultura, esporte é saúde e deixando de fazer coisas aí. Fazer bobagem, né? Exatamente. Então, tão na boa. Então, parabéns aí a todos os organizadores, nosso colega Júlio César Santana, né, que tem também colaborado aí. É um dos caras lá da, da união do Clube dos Amadores, então, a gente parabéns. Eh, eu conversei com o Pedro Graciani, né, meus parabéns ao Pedro, um dos coordenadores, assim como o Júlio Santana, a prefeitura quem faz o, quem banca aí a questão de estrutura, juízes, etc. E a Liga Itajubense de Desporto, eh, quem é responsável pela parte de estrutura, eh, jurídica. Então, precisa de alguma coisa jurídica, documentação, eh, tá lá a Lidy, famoso nosso amigo Anofre, presente.